E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu acho que eu vou conseguir fazer uma pessoa feliz, sabe? E por isso eu tô muito de boa galera, não tem como não tá de boa, sabendo que a gente vai ajudar o próximo hoje. Pra quem tá acompanhando o canal certinho aí, tá ligado que eu tenho um novo morador aqui na casa. Eu já faz um tempo que eu moro aqui nessa casa e eu tenho morado nela sozinho, sabe? É uma casa assim bem grande, uma casa em que eu aluguei exclusivamente pra fazer as minhas gravações, que é o meu trabalho. E nessa última semana chegou um novo morador aqui, que é o Eduardo. O Eduardo galera, pra quem não conhece ele, ele é um amigo meu que eu conheci aí no último ano, já tem um ano mais ou menos que eu conheço o Eduardo. E ele tem um canal no YouTube que ele sempre sonhou em fazer esse canal crescer. E ele conseguiu chegar em 50 mil inscritos, tá ligado? Sem computador, com uma câmera mais ou menos, só mostrando os vídeos dele com a Hornet, que era um sonho de criança que ele realizou. E eu dei uma oportunidade pro Eduardo vir morar aqui nessa casa, pra gente pegar e gravar junto. E pro canal dele crescer bastante, né mano? Afinal, o cara virou meu amigo, eu quero o bem dele. E agora ele faz parte aqui do canal, então eu quero o melhor pra ele. E pelo que ele tava me falando, o Eduardo galera, ele não tem computador, tá ligado? Ele falou pra mim que tem um computador lá na casa dele, que ele usa pra editar. Mas perguntando pra ele certinho, eu descobri que esse computador é emprestado de um primo dele. Ou seja, mano, ele nunca teve um computador pra editar os vídeos dele. Ele nunca teve um computador bom pra ele editar os vídeos dele. E eu tenho um computador aqui em casa que tá sobrando, sabe? Porque tipo assim, eu tenho esse meu aqui, que é o meu do meu quarto. Eu tenho um outro computador, que é do meu editor, que o meu editor edita os vídeos aqui pra vocês. E eu tenho um notebook MSI Gamer. Eu paguei aproximadamente, aí se convertei em reais, 14, 15 mil reais. Quando eu tava lá nos Estados Unidos. Eu comprei esse notebook pra me editar na viagem. Então ele é um notebook muito bom. Ele é um notebook com placa de vídeo, com memória RAM alta. Mano, esse notebook, ele é muito caro. Se vocês quiserem, podem pesquisar aí no Google, notebook gamer MSI. Vocês vão ver que por menos de 12 mil reais, não dá pra comprar um. E como o Eduardo tá morando aqui na casa, ele não tem computador no quarto. Ele tá tendo que ir pra casa dos pais dele, usar o computador que ele emprestou do primo dele, pra editar os vídeos dele. E eu pensei, mano, o quarto dele não tem computador. Então não vai vir um computador tão cedo, não é mesmo? Então por que a gente não ajudar ele? Se ele nunca teve um computador bom pra editar os vídeos dele, eu vou dar um notebook gamer pro Eduardo. Ele é um novo morador aqui da casa, ele é meu parceiro, então ele merece, mano. Sério, eu não faço ideia de como que vai ser a reação dele com isso. Mas de qualquer forma, eu tô saindo daqui de casa, eu vou ali numa loja de informática, eu levei esse notebook pra dar uma limpeza, pra ele ficar bem filé, pra formatar também, pra tirar todas as minhas informações que estão no computador. E eu vou entregar ele pro Eduardo daqui a pouco, sabe? O Eduardo, mano, ele tá ali no fundo, eu acho que ele tá ali no fundo, vamos ver. Olha, ele tá lá no fundo, mano. Tá vendo lá do lado da câmera, eu acho que... Tá, olha, ele tá lá gravando um vídeo e tal. Bom, deixa ele lá, né, mano? E aí? Beleza? Soltar a pipa? Vou aparar pela rabiola. Vou sim, vou sim. Calma aí, calma aí, calma aí, já descei. Mano, vocês estão vendo que ele merece, né? O moleque tá lá no fundo, tá gravando o vídeo, tá se esforçando, então ele merece. Vamos sair daqui, vamos lá na loja, buscar o notebook e vamos entregar pra ele. Vamos ver a cara dele na hora que ele ganhar um notebook gamer, tá ligado? Pra ele editar os vídeos dele e colocar aqui no quarto da mansão 021, que é a nossa nova casa de youtuber, porque antes eu morava sozinho, agora a gente tá em dois, moleque. Bom, vamos lá, só se inscreve no canal aí se você quer mais vídeos assim, se você tá gostando dos vlogs que tá saindo aqui todo dia, deixa o like, comenta aqui embaixo o que é que vocês estão achando. Tá saindo muito vlog aqui no canal, vai sair muito mais. Tem motovlog também, tem as pegadinhas das interesseiras. Mano, tá top o canal, então se inscreve aí. Se você já foi inscrito, manda pra algum amigo. Vamos dar uma força aí pro canal bater 13 milhões, que em 13 milhões vai ter uma novidade aqui. Então manda aí pros seus amigos. Vamos lá buscar esse notebook pra ele. Mano, ele nem imagina, velho. Ele nem imagina, tá ligado? Qual será que vai ser a reação dele, mano? Eu ia gostar de ganhar um notebook desse, vocês não iam gostar também? Mano, eu acho que qualquer um, né, ia gostar. Então, vamos lá buscar, vamos lá, vamos lá. Rapaziada, já passei lá, já tô voltando. Olha aqui o notebook, mano, ó. Vou abrir aqui pra vocês verem como que ele é louco, mano. Ó, não sei se acendeu, não vai acender as luzinhas aqui não? Pera aí, tem que ligar. Ó, ele é cheio das luzes, tá ligado? Ó, tem luzinha na tela. Mano, vai tá falando aqui do notebook i7, com uma placa de vídeo GeForce GTX 1060, 6 GB de memória na placa de vídeo e 16 GB de RAM, mais um HD de 256 em SSD e um disco rígido de 1 TB. Ou seja, pra quem entende aí de configuração de computador, sabe que esse computador aqui é brabo, mano. Esse computador aqui é brabo, ó. MSI, bichão, é, é, mano, é pancada. Tem só um risquinho aqui, galera, que infelizmente aconteceu. A história desse risco é muito estranha, sabe? Eu tava na Alemanha, eu fui num evento da Onifootball e eu tava num hotel que era de frente pra uma construção que foi interditada por causa de um gás químico. Mano, parecia que tinha assombração naquela construção. Eu acordei de madrugada, o notebook tava caído no chão e quando eu abri o notebook, assim, eu fui ver, tava todo riscado. E o que mais me chamou a atenção nesses riscos foi que não parece que bateu, parece que foi arranhado por alguma coisa. Mas, enfim, eu acho que o notebook não tá amaldiçoado não, viu? Não deve estar assombrado nem nada. Mas a história desse risco foi bem sinistra, mano. Sabe, eu vou... Aconteceu enquanto eu tava dormindo, pra vocês terem uma noção. Vamos acelerar aqui pra chegar logo lá. O Eduardo deve estar esperando nós, ele quer mostrar a pipa pra mim. Ele quer mostrar a pipa que ele tá soltando lá. Só que ele nem espera, né, mano? Que ele vai ganhar um notebook de 15 mil reais, velho. Ele nem espera, tá ligado? Mano, ele merece, velho. Ele merece, sabe? Ó, o notebook tá aqui, mano. Vou deixar aqui. Vamos descer lá ver o que ele tá fazendo. Ele quer mostrar a pipa e depois eu vou chamar ele aqui em cima pra gente entregar. Aí vai ser a hora, mano. Vamos ver se ele vai gostar ou não desse presente, tá ligado? Voltei, bebê. Cadê a pipa? Ô. Ô, louco, mano. Mas sim. Que domina, filho. Deixa eu soltar um pouco aí, vamos ver. É difícil? Nada, fácil. Não? Ah, vai cair. Já vai exaltar. Se você perder, vai ficar pra lá. Ô, mas tem como abaixar lá rapidinho? Porque, mano, tem uma surpresa pra você. Pra mim? Posso abaixar aqui? Pode. Quer que eu abaixe? Eu abaixo mais rápido. Abaixar, faz tempo que eu abaixo aqui. Você vai perder, ô, Mike. Você vai perder, mano. Deixa eu não tá indo lá. Ó lá, ó lá. Nossa, tá longe, hein? Tá longe já, a pipa. Ixi, ó, barrigão, mano. Tá parecendo eu quando era gordo. Ah, você curtiu, né, galera? Fala aí, tá parecendo eu quando eu era gordo. Porque eu não sou mais, rapaz. Agora eu sou magro. Galera, eu tô bolando um vídeo aí, mano, pra vocês. Do processo todo aí que eu emagreci, sabe? Só que, mano, é um vídeo difícil de montar, porque é um vídeo que eu tô montando desde o começo do ano e às vezes eu esqueço de gravar e tal. Mas eu tenho uma foto de todo mês, meu, sabe? Desde janeiro. E eu acho que eu vou... Ai, meu Deus. Vai perder, vai perder. Ai, meu Deus. Vai perder. Ó, vai descer lá aqui mesmo. Vai, vai. Descer lá aqui mesmo. Igual o pipeiro, moleque. Vixe, Eduardo. Não é assim mesmo? É. Só puxar, puxa. Vou puxar? Pode. Ai. Vai, parece que caiu? Parece que arrebentou. Meu, que pipeiro, hein, fraco que eu sei, hein? Não, não quero beber, não. Aí, tá bom, baixou, tá intacta. Ó o Jack, o Jack vai comer. Ó, vou fazer o seguinte, vou colocar ela aqui no chão. Ah, já era. Sai daqui, cachorro. Você quer comer a pipa dele por quê? Hã? Seu louco da cabeça, juniors. Vem, vem, vamos lá comer um bagulho e vem cá. Vem aqui comigo, vem. Vem. Bora aqui, Du. Deixa aí, já se monta, Du. Tá. Mano, eu tenho uma surpresa pra você, você vai gostar demais, velho. Eu acho, né? Talvez você não curta também, não sei. Cheguei, cheguei. Qual que surpresa que é essa aí? Mano, você vai ver, velho. Você vai ver. Vamos ali em cima, no quarto, que eu vou te mostrar. Vai, vai, vai na frente, entra lá no seu quarto. Meu? É, tu no seu quarto, me espera lá que eu vou te fazer... Vou te fazer essa surpresa... Eita! Ei, vou fazer essa surpresa pra você lá no seu quarto, velho. Tá. Ó, você faz o seguinte, você vai entrar no seu quarto aí. Tá. E vai esperar o dentro do banheiro. Tá. Daí na hora que estiver pronto, eu vou te chamar. Tá, combinado, fechou. Beleza? Banheiro? É, fica aí no banheiro. Tá. Aí, fecha a porta, hein? Aí, rapaziada. Agora chegou o momento, tá ligado? Vou pegar aqui o seguinte, mano. O notebook. Vamos pegar aqui o notebook e vamos colocar lá no quarto dele, mano. Porque esse notebook aqui é pra ele. É pra ele. É pra ele, entendeu? É, porque... Pera que ficou bom pra ele, ó. Pega. Pera que ficou bom? Nossa configuração aí, ó. Brabo, filho. Hã? Aí. Bom, acho que agora é ela, tá ligado? Ô, Du, pode sair. Pode sair, pode sair. Ó, entra aí no quarto. O que que tem de diferente aqui? Vai. O computador não? Tipo... Você falou pra mim que tava sem computador, né? Que só tinha aquele que tinha que ficar na sua casa e tal. Tá lá em casa que nem meu é. Meu primo. E, mano, pensei bem aqui, velho. Você tá sendo bem parceiro meu. Você tem gravado aqui junto comigo. Tá morando aqui junto comigo. E eu tô te dando aqui esse notebook de presente, velho. Ele é seu. Pra você editar seus vídeos. Pra você colocar ele aqui. Você falou pra mim que não tinha computador. Então agora você vai ter um computador. Coloca ele aqui. É seu, moleque. É notebook gamer MSI. Esse aí, velho. Esse aí, ó. Tem placa de vídeo. Tem processador reset. Caraca, mano. Sério mesmo, mano? Sério, mano. É seu, velho. É seu. Nossa, mano. É seu. Você falou pra mim que nem tem computador. Esse aí é seu. E, mano, agora não tem desculpa, hein? Pra editar vídeo, hein? Ó. Você é teu, filho. Caramba, velho. Sério? Sério. Não precisa não, mano. Você já tá me ajudando pra caramba aí. Ajudando o meu canal a crescer. Já me deu essa oportunidade. Mano, mas... O preço aqui é caro, velho. Mano, mas o preço não importa. Eu não vou nem te falar o preço dele. Mas... Nossa, velho. Sério mesmo. Você merece, velho. Você merece, você merece, entendeu? Nossa, mano. Obrigadão mesmo. De verdade. Tá? Vamos junto. Caraca, Mike. Eu falei pra galera aqui. Você merece, mano. Tipo, se você é um cara esforçado. Eu conheci você já tem mais de um ano. Seu canal tinha 50 mil inscritos quando você começou a gravar aqui comigo. Já tá com quantos? Tá com quase 54 mil. Quase 54 mil. Em três dias. Dois dias, três dias. E, mano, você merece muito mais pela sua humildade. Porque, mano, o cara tem mais de... Tem 200 vídeos no canal dele, galera. Esse tempo todo ele tá batalhando pra tentar. Então você merece, mano. Esse tipo, quem é pra você, velho? Isso aqui vai ajudar demais, velho. Será? Eu fico até emocionado. De verdade mesmo. Porque, velho. Você tá doido. Se eu fosse, agora eu não ia conseguir comprar um desse aqui nunca. Não, mas esse aí agora é seu. E esse aqui é gamer, né? Não, esse aí é fudido. Esse aí é fudido. Caramba, velho. Não sei nem como te agradecer, mãe. De verdade mesmo. Você não tem que agradecer. Não, só me agrade... Ó, eu só vou te pedir uma coisa como agradecimento. Posso pedir? Olha aí, olha aqui. Tão, tipo, até tremendo, velho. Ó, só vou te pedir uma coisa como agradecimento. Você usa ele com bastante sabedoria e conhecimento pra você. Deixa, velho. Entendeu? Eu garantir um bom futuro pra você. Poder ajudar seu pai e sua mãe. Que nervoso. É isso aí, moleque. Obrigadão. Beleza? Ó, seu. Obrigadão mesmo. Seu notebook. Não tem jeito pra falar mais. Ó, coloca ele ali. Vou deixar ele aqui. Coloca um teclado. Vou pegar o carregador ali pra você colocar aqui. Porque a bateria do notebook acaba acabando. Vai deitar os videozão agora. Agora vai sair os videozão. Caramba, moleque. Nossa, mano. Você tá maluco, mano. Fechou? Não, mano. Você tá criticada mesmo. Não, mano. Precisa ficar assim. Não, mano. De verdade. Tem que ficar feliz, caramba. Não, mas, velho. Tem que ficar feliz, caramba. Nossa, olha aí, mano. Chegou a me dar calor, velho. Fica feliz, mano. Nossa, velho. É, rapaziada. Eu espero que ele faça um ótimo uso desse notebook. Esse é um notebook muito potente. É um ótimo notebook pra tá renderizando vídeo, pra tá fazendo gameplay, live stream. Tudo que você pensar, esse notebook é pancada. E eu tenho certeza que o Eduardo, mano, vai cuidar bem dele. Tá vidrado ali, dando uma olhada nas coisas. É rápido pra cá, mano. Não, ele é, mano. É fudido. Mano, nunca tive, tipo, um computador toque dele. Mano, cuida bem dele, velho. Cuida bem dele. Fechou, mas, nossa. Bom, rapaziada. Vamos deixar o menino se divertir com o notebook. Vou ajudar ele em alguma dúvida que ele tiver aqui. E vocês, deixa aí nos comentários pra mim. Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que eu fiz a coisa certa em estar dando um notebook desse aqui? E é tão caro, que deu tanto trabalho, assim, pra conquistar. Pra um amigo meu que tem me ajudado? Deixa aí nos comentários, eu vou estar lendo a opinião de vocês. Vai ser muito importante. E também, se inscreve aqui no canal. Porque você se inscrevendo aqui no canal, eu sei que você gostou desses tipos de vídeos. E eu posso trazer muito mais. Só não posso te dar outro notebook desse, mano. Mas eu tenho certeza que vocês me entenderam aí, né? Bom, meu site também tá na descrição do vídeo. Pra quem não tem aqui, ó, esse boné, a camiseta do canal. Corre lá no primeiro link da descrição. Por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Nóis, valeu! Fui! Tchau, 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 tchau E aí